Olá seja bem-vindo ao canal assistência técnica e informática de Angola mais conhecido por a Angola na tela de vocês Abel Pedro no samba já faz um bom tempo que eu não trago vídeos novos isso porque nós mudamos de local vocês podem ver o meu novo local onde acontece tudo está meio que desarrumado me mudei recentemente aqui então estamos aqui a organizar as coisas mas a ocasião faz o ladrão nós recebemos produtos e vamos apresentar para vocês né apesar que está desarrumado mas o que que nós recebemos dessa vez recebemos três computadores da ebay prestado serviço ou a maior s né temos uma compra assistida para quem não sabe o que é uma compra assistida ou como fazer uma compra assistida na descrição ou aqui em cima terá o link do vídeo onde nós falamos e executamos uma compra assistida eu vou mostrar para vocês o computador não compramos na verdade tem quatro dispositivos tem três computadores e um iPhone é para mim não ser taxado eu usei um método muito estranho eu comprei dois três produtos com a DHL e um produto com aliás três com a FedEx e um com a DHL então para vocês não falar que eu estou enrolando muito eu vou abrir a minha encomenda mas atrás de mim pessoal ainda tem várias encomendas mas essas encomendas são de um outro fórum e eu vou falar dessas minhas encomendas que eu recebi no meu local do crime então vamos abrir esta aqui é encomenda da FedEx e veio o meu nome pessoal tenha atenção para quem deseja receber o seu produto na sua residência prestar atenção no endereço que adicional quanto mais detalhista você for a sua encomenda chegará bem para sua casa você pode ver que tem aqui o o selo da Chipito né acho que vocês podem visualizar Camaramento está visualizado para visualizar verifica-se está dar para visualizar o selo da MyOS está dar para visualizar o selo e rapidinho vou abrir e vou fazer depois um vídeo para vocês ver como é que os produtos da e bem ou dos Estados Unidos se comportam quando vem para o nosso produto ok pessoal primeiro temos aqui o nosso iPhone temos aqui o nosso iPhone eu vou ligar nem mais não vou não vou mexer esse este iPhone é de um colega meu de serviço que solicitou para mim comprar e eu comprei vocês podem ver em ligar normalmente normalmente produtos vem com carga esse produto estava previsto para chegar para chegar no dia no dia 3 de março 3 de março mas antes desse mesmo dia chegou hoje dia 23 chegou esses gatos são sérios até são sérios demais são muito competentes agora com a corrente da bola não existe esse nome e para ser breve né eu vou colocar aqui e vou mostrar como é que é a minha caixa veio Camaramento conseguem ver a minha caixinha ok e vou desforrar temos aqui o meu primeiro computador uau vem bem protegido vem aqui o meu primeiro makebook pro pessoal oba oba está aqui pessoal oba oba está aqui o meu makebook pro vou ligar não sei se tem carga ó ok 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 pessoal legal consegue ver tá dá para ver tá dá para ver tá ok ok igual para não queimar muito o time vou abrir o outro você vai ficar aqui de momento pode pegar obrigado está aqui ó bomad reliable em pedal sim ó é menos aqui ó詩orias o carregatório destiny e o outro carregador pessoal e temos aqui o outro bem kim wood robber ó ok é esta aqui vou abrir ok e também vou ligar para ver e fica se tem cara pessoal está demorando um pouquinho está demorando um pouquinho mas podem ver ok também podem ver verificaram já ficou almoçada para verificar não tá já tá bom você tem que verificaram um pouquinho consegue dar conta ah ok 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 mas está ligado se calhar por causa da embalagem que não dá para ver se vocês conseguirem notar aqui a maçã está acesa mas como não tem embalagem está muito branca e não está assim para visualizar não sei se agora a minha câmera vai fazer aqui para visualizar visualizou ok 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 tá bem então vou colocar não se esqueça pessoal o próximo vídeo a gente vai fazer como as cenas funcionam temos aqui a nossa segunda caixa essa aqui veio com a DHL eu tive que ir buscar porque o endereço que eu adicionei era um endereço errado e não deu tempo para trocar o endereço não deu tempo para trocar o endereço ok 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 podem ver pessoal pessoal a única diferença é a única diferença é que não veio com o carregador é um azo uau fantástico vocês podem ver todo ele tem que ser ladinho vocês podem visualizar pessoal vocês podem ver dá para visualizar ok ok vou abrir ok ok aqui, tem o processador aí, Core i7, Nvidia, GeForce, placa de vídeo, 2 GB, vou ligar para visualizarem, oba, o computador liga, mas não sei se vão conseguir visualizar, consegue visualizar aí o Windows? Ok, está aqui o Windows, não consegue ver, mas esse como é o Windows não demora muito para processar, eu vou mostrar para vocês, ok, graças a Deus já iniciou o nosso computador, este computador, aliás, vou falar o preço de cada um, o primeiro makebook eu comprei a 90 mil wanzas, aliás, paguei 80 mil wanzas, o segundo makebook eu paguei 85 mil wanzas, este computador da Asus me custou, me custou, me custou 100 mil wanzas, total, com frete, eu gastei aproximadamente, o frete, o total, eu gastei aproximadamente, para esses dois computadores, eu gastei com frete, convertindo já para a nossa moeda nacional, eu gastei 50, 70, não me custou mais de 300 mil wanzas, não me custou mais de 300 mil wanzas, mas valeu a pena, esta aqui comprei 100, 85 e 80 mil wanzas, vocês podem ver, dá para visualizar? Dá? Dá? Ok, memória RAM 8GB, disco duro 1TB e Windows 8, então pessoal, este era o vídeo que eu queria mostrar para vocês, aqui está calor do inferno, fone mix, está tipo até toaçã, mas não, este aqui era o próximo vídeo que eu tinha para mostrar para vocês, pessoal, os próximos, o próximo vídeo vamos falar de fazer encomendas que chegaram e ainda não mostramos para você, e o próximo vídeo nós vamos fazer acontecer da seguinte maneira, vou mostrar o funcionamento de cada PC que nós recebemos, para você que pretende fazer negócio com importação pessoal, nós damos formação de importação de e-commerce, e você não terá só essa formação, você também terá um upgrade de como vender na internet, nós vamos dar uma visão para você de como vender na internet, meu nome é Abel Pedro Samba, espero que você me siga no Instagram, espero que você também me siga no Tik Tok, e pessoal, nós temos um grupo no Telegram de bate-papo, onde o assunto é relacionado a importação marketing digital, ou comércio digital, meu nome é Abel, e um forte abraço, um alô família.